Cuida menino, dia 1º de abril, 7 horas, fica a pecinha aqui dando uma voltinha, bora meu filho Ai ai tini é a peça É assim, vim. É isso aí, meu filho. Deu outra lapadinha aí, vai pra gente ir embora. Cuida. Não, essa não, rapaz, é a outra. Eu acho bonita a outra. Vê a outra aí, a outra, vá. É isso aí, acho bonita essa. É isso aí, meu filho. Olha, dia 1º, dia 1º de abril, quarta-feira, 2020. Aqui, ó. O monte está ali. Por aqui. Hora de ir simbora. Bora. Aqui não tem sinal, que grava de cima. Acaba a ver o passarinho direitinho, olha aí. A peça. Aqui é sem frescura. Cuida, meu filho. Isso aí. Bora simbora, tá bom. Tchau, 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 tchau.